Música Não, a gente vai ganhar essa aqui, posso só seguir, mano Eu vou testar essa arminha pequenininha aqui, cara, eu gostei demais pra jogar com ela nesses mapinhas Ela tem muita base Ela é boa de perto, só É, então, essa mapinha aqui é mais perto Trocação peita peita é bom, pô Tem cara em cima da casa, em cima da casa Vira aí Vou pegar uma costinha deles aqui Se eles passam a pena Opa Tomei Peguei ele aqui Essa smoke aí me quebrou um pouco Peguei um É em cima da casa lá, ó Sempre tem um em cima da casa Vou explotar Foi um Ó, tem um ali Ah, velho É ele Peguei ele A janelinha, janelinha, janelinha Sempre tá botando cara lá Muito estranho Passou um cara aí, pô Boa Peguei ele Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Foi explotado Coxa, coxa, coxa Ah não Boa Tô pegando a anterior aqui da casinha Hum, tomando, tomando Tô pegando a anterior aqui da minha casa Tô pegando a minha casa Ele mudou o respawn Ó, coxa Tô matou duas No meio do bar Tem na minha casa ainda? Tem fora Tem fora Que isso Deu um lag e o cara que tava morto ficou vivo Perdeu Não, não estou com isso Spotá Ah coxa, coxa Nossa O respawn está mudando muito rápido É, filho, não tô dizendo. Caramba! 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 Opa, tem cara aqui! Ai! Boa, boa! Aí, cara! Veterano! Veterano não dá em nada, tio! Fih, eu sei! Eu só matei quatro caras, velho! Eu também, filho! Acho que eu vou pro acumulador, na moral. É bom, já tá um pouco melhor! Mano, eu levou um monte de carinha ali, velho! 20 mil dela, matamos! Ok? Não, cara, eu vou mais ali, ó! Vamos ver... Falei, matei dois só! É, filho! Jogo no nível 19, desbloquei uma RPD! Deixa eu mudar essa arma aqui, na moral! Batei 13! Pô, o cara levou 14! Pensei que ele era 24! Nossa, 14! Ficou roxa! Ficaram nem aquele caro! Olha o rapaz! Ah não, o rapaz entrou aí! Veterano 2? Elite 2! Elite, já? Tá, esse aí tá comendo de novo, hein! É viciado, hein! E esse mapinha aqui, eu sou mais ou menos, velho! Só tá vendo um curto desse mapa, velho! Ele é um pouquinho longe, eu vou com essa arminha aqui mesmo! Ah, vamos com essa M4 aqui, pô! Essa boa... Essa arma do Thun é boa, velho! A verdinha, aquela verdinha lá! Ela tem muita bala também, velho! Ah não, essa mapinha aqui, eu acho que a M4 é melhor! É, M4 é boa aqui! É muito grande aqui! Aqui na frente! Levei um, levei outro! Boa, boa! Levei dois aqui na frente... Ó, aqui na frente ainda! Um cara aqui na base! Ah, velho! Que ligado! Que isso! Acabou minha bala como? O cara tava de sniper! Como é que dá o carrinho aqui? Pra, tipo, deslizar? Que eu não sei! Ah, duas vezes eu sei! Ah! Olha só, velho! Tá ligado, velho! Tá ligado, velho! Tá ligado, velho! Tá ligado, velho! A respawn já mudou! Ah, o cara me pegou aqui embaixo! Levei um aqui, hein! Você tá carregando essa aí! Até agora eu não matei nenhum! Matei outro! Ó, tem cara coxinha! Tomei coxinha! Tomei coxinha, velho! Tomei coxinha, velho! Tomei aqui, velho! Tomei aqui, velho! Morri aqui! Acabou! Puta que pariu, velho! Sniper! Opa! Peguei! Uh, coxinha! Rapaz! Tomei perdido esse mapa! Esse é muito grande, cara! É que esse mapa aqui é... Até você memorizar ele! E quando muda o respawn muito rápido, aí pronto, o cara fica perdido! Já mudou o respawn, velho! Aham! Puta que pariu! Mudou não, mudou não, viado! Mudou não, porra! Mudou não, porra! Porra, você falou que mudou! Mas vai mudar! Não vai mudar! Não vai mudar, mano! Não vai mudar não! Peguei! Dei as costas pro cara, velho! A gente tá ganhando! Vambora! Então, então, então! Adivinou! Agora mudou! Agora... Não! Tem um cara aqui ainda! Cadê? Acho que deu as costas, né? Ah! Que vacina! Vou pegar a minha, velho! Ah, não! Como o cara acostuma com ele já era! É, velho! Vou ficar com essa aqui mesmo! Opa! 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 Ele ficou encurralado! Os caras não viraram! Quase que eu consegui! Estão encostando! Vai, vai, vai! Vamos pegar! Estão encostando aí! Caramba! Essa aqui eu matei quase ninguém, velho! Acabou por... Pular um carinha aqui! O dele tá carregando! Não tem nada! Esse Lucas aí aqui! Ele também! Vamos lá! Vamos lá! Só mais quatro! Só mais quatro! Caramba! Nossa! Essa! Esse mapa é osso! Nossa! O mapa! Puxa a Pelou! Puxa fogo! Fogar! Homem e fogo! Na cara! Hahaha! Ganha pouco ponto, né? Quando você tá de squad, assim! Sim! Porque solo tá agampando pra caramba! Tava bugado! Sei lá! E hoje que é double XP, deveria estar mais! Sem dúvida! Tem como selecionar mapa? Tipo, não jogar tal mapa? Não! Não! Ok! Só se for... Só se não for ranqueado! Aí! Esse mapa é bom! Aquele mapa do vídeo que você fez lá, Toy! O melhor mapa! Que eu mais gosto! Caraca! Aquele que é tipo... Um de frente pro outro, né? O que você tá falando? Ah sim! Aquela é maneira! É disso, cidadão! Tá no... Ah, velho! Que isso! Já não é mais aqui os caras! Já mudou, fi! Eita porra! Tem uma pistola também que é boa, tá? Caraca! Quase matei o cara, velho! A partida tá insana, hein? Veio tem um! É... Essa tá... Tá pegada! Mudou o spawn? Em cima! Vou bater mais um em cima! Opa! Pegou de lado! Subiu na casa! Pegue em cima do tanque! Opa! Tem cara de lado aqui! Opa! Já mudou o respawn? Não, não! Hum... Acho que não! Pegando aqui! Na casinha aqui na janelinha! Sim! Tem cara na casa! Toma! Vou fazer um ongue aí lá! Vamos ver aí! Fiz um ongue lá! Pegue! Subi na casa! Acabou! Alguém cara aqui onde eu tô? Ah! Que merda! Carregando a arma! Dois caras em cima da casa! Os caras estão colados com a gente! Pontuação! Opa! O cara lá direitinho ali! Boa! Esse cara aqui sobra sempre gente! O cara lá na janela! Ah! Sim! O cara tá colando hein! Tenta pegar ele! Ah! Esse sniper tá muito desgramado! É! Pô! Tá coladinho lá! Ih! Os caras estão colando hein rapaziada! É! Tô avisando cara! Tem que pegar o sniper! Tem que pegar o sniper! Tem que pegar o sniper! Viraram! Pfff! Mata! Matei cedo! Olha a gente tá louca! O maluco tá jogando! Pujou pra cedo! Tá louca né? Que isso cara! Ai! Ai! Os caras viraram! Viraram! Vambora! Calma! Puxa a farinha aqui! O cara tá com fogo eu acho! Que isso mano! Esse sniper tá rápido hein! É! Já era! Já era! O cara puxou a mini gun ali! Já era! Que isso! Três pontinhos! Quer fazer uma tática? Que todo mundo jogar granada nos bequinhos? Sim! Vamos todo mundo luchar pela direita! Vamos! Joga granada! Joga granada! Vamos todos pela direita aqui! Já pega granadinha na mão! E já joga já lá! Olha os caras lá! Levaram ou não? Levaram ou não? Levaram ou não? O cara ali tá morto ou não? Na janela! Na janela! Em cima da casa! Pegando aqui! Peguei aqui o Alper! Ih rapaz! Tem mais na direita! Tem mais na direita! Peguei um lá! Nossa senhora! O cara tá... Um bom de mira! Tem que abaixar essa similidade aqui! Tem mais na direita! Nossa! Tem um cara na casinha deles ali ó! Tá quebrando! Vou jogar granada lá na casa deles! Dentro da nossa casinha acho que tem um! Cuidado! Vai ter um up paralelo lá em cima na janela! Vai ter um up paralelo lá em cima na janela! Dentro da nossa casa! Dentro da nossa casa tem um! Cuidado! 306! Seu inocente! Rapaz! Já vou pegar uma trocada seguida... Pega a granada Eles são curiosos Sim, sim Só tem que ficar olhando o Sniper lá em cima Boa, boa Vai vir coxinha nossa agora, anda coxinha Opa Caramba, na base meada Muito bater, muito pouco Ah, me deu de pau Rapaz, o cara é no carrinho Sniper? Amor deus Mata na cara dele Vamos ver, se eu segue Com esse mapa não Sniper, você vai tomar na sua cara aí agora uma granadinha, vai Toma aí Que? Não matou Caraca, eu cheguei Que isso, que Sniper esse? Tomou 30 granadas lá e não morreu Foi, tu viu isso? Eu tava querendo um bucadinho Matei o cara da faca e morreu Opa, rapaziada, vamos matar ele, pelo amor de Deus Ah, eu vou matar, eu posso Matou no foguinho pelo menos Vai, vai, vai Mais um, mais um, mais um GG Boa Caramba Dois, mais um Não sei se a gente ia perder essa Ai, quase Será que a gente pode subir já pra veterano? Acho que não Acho que dá Tu tava faltando quanto É, então acho que é um ponto Pegasse uns 30 pontos, eu acho Ou mais 48, falta mais uma eu subo Aí sim Guys, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Eu tô jogando aqui no modo co-op com os caras, demorou? Então valeu, falou e até o próximo vídeo que também vai ser co-op Fui